Música E todos nós podemos, todos conseguimos colaborar com o agradecimento do carnaval palestrano Estamos começando a ir a parte de 50 e 11 anos Chegando em 2014, nos 60 anos da Vila Maria No ouro da Copa do Mundo Nós podemos dizer honrados que a Vila Maria colaborou muito com o carnaval palestrano E nascer da potência com o carnaval palestrano Jogo por todas as escolas de samba de samba E o primeiro ambiente de experiência nova Realmente inspirou mais escolas E nos concluiu a realmente ser um exemplo de escola de samba mundial Vamos cantar um grande parabéns para a nossa escola Obrigado a toda a nossa comunidade Vocês fazem a potência da nossa escola Parabéns a toda essa diretoria que fez toda essa reformulação E toda a nossa comunidade E estamos aí Para fazer um belo saideco E sabemos que vamos fazer Um grande desfile em 2013 Podem comprar os seus ingressos realmente E agora nós ainda vai dar um grande espetáculo no carnaval em 2013 Parabéns a todos os nossos setores Parabéns a nossa escola E realmente, realmente, os nossos indexes aqui para cortar Parabéns, parabéns Hoje é o nosso nível terceiro Parabéns, parabéns Que Vila Maria levanta a bola agora Bate na palma da mão 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 Parabéns, parabéns Parabéns a você Nossa data, felicidade Muita felicidade Muitos anos de final A Vila Maria levanta Tudo É fiquem, é fiquem, é fiquem, é fiquem, é fiquem É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Muita últim, é fiquem, é um vila, 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 vila Vila Maria capoeiro, carnaval civil, vila Vila Maria capoeiro, carnaval civil, vila Vila Maria capoeiro, carnaval civil, vila, ví decade